O que é o Senhor? Comece agora a tocar nos vasos do Senhor Que os vasos sejam cheios Que os vasos sejam cheios Comece a tocar, ó Deus Do alto da cabeça, ó Pai Até as pontas dos pés Renova agora o céu Renova agora as línguas Renova agora o poder Renova agora a graça Renova agora o tempo A bacana lá Deus vem entregar línguas novas Como alabacaio Alabasuri bicanarepia Alabasuri quee Amanto de cararaio Ele é bancho gopia É pítia de forna Ele é vaca bancúbia Nós amanto de quee Ele é plantona bacada E manto de canamorã Alabamos ou quee Alabonomai Ele é gopia d'ércia É bancho racai É milha de fônia É bancho que É bantarai Ele vai subicai É macha A macha A macha A manturá É que a subicai É manturá sé A cabantúbia A nova Deus que abatou A lágrima da lábaca A macho que A mandará pra açúcar A manterai A planturá A bacana A lágrima da açúcar A mandúbia A calabanara A mandé suíqué Deus hoje Nós te adoramos e bendizemos a ti Pois nós estamos Estruturados Numa só promessa Numa só conquista Te bendizemos a ti neste templo E saí daqui cheio Do teu poder Então Deus Encha os teus passos Nesta noite Não seja diferente Através da graça Através da manifestação Do teu poder e da tua unção Renova aqui meu Deus Renova aqui meu Deus Toca 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 Quando essas profetas Coloca a mão no seu ventre Você vai se surpreender com a tua gravidez Quando tu chegar lá e escuta o que eu estou dizendo O médico vai falar, você é louca, você já está grata há muito tempo Já era para você ter começado o pré-natal há muito tempo E Deus manda te dizer que está segurando a tua criança Eu vi a tu tendo um aborto E Deus está dizendo que essas duas coisas que você está sentindo não é normal Estou falando para o moleque que tem das crianças E sabe como é que é a dor de parto Você está sentindo dor de parto aí E Deus manda te dizer que vai se segurar No tempo determinado a criança vai se descer E você vai ganhar como se fosse joquevede Vai se tira em dor Porque Deus está te reestruturando Porque quando o varão entregava para você o manto Eu vi a Deus renovando a tua esposa De tudo aquilo que você tem que entregar Deus manda te dizer, filha, não precisa mais de sacrifical Já vi seu sacrifício Não precisa de ficar fazendo esse jejum O bruto da qual você está precisando Não faz Porque a sua criança vai ter que nascer com saúde Eu vi como se fosse uma mulher Meu Deus do céu Eu vou como se fosse uma macumbeira lá do Granja de Freitas Alavacando a rápida Eu vi essa mulher passando perto de você E você se arrepiava toda quando ela passava E a reza dela é a seguinte Ela reza que teu esposo saia de casa A poma gira que estava para agir no seu casamento Deus está quebrando agora O esposo dela O esposo dela quer que dava o sertão de pedra Aquele dia lá Que é moço bonitão Escuta o que Deus vai fazer, filho Se for preciso Deus vai levar ela até preso E Deus manda te dizer Você não precisa nem te preocupar de fazer cadastro Não que não tem esse negócio Que é Ele que manda em você, não Porque Ele disse para o santo do dia Eu que mando em você Você está comigo e não sei porquê Porque quem manda em você é eu Deus está dizendo que vai mostrar para ele Quem é que manda naquela casa Porque tu disse para ele Se tu vira falar isso de novo Da igreja eu não vou sair Mas se for preciso eu saio da tua vida Para me viver uma nova promessa com Deus E muita gente está achando Que tu não vai ter guarida da pastora não Se você fizer isso É o contrário A pastora diz para você Filho, faça aquilo que é bem a você Porque você não nasceu Porque a visão que ela teve Foi de você apanhando e apanhando muito Como se você estivesse toda machucada Ela teve que te visitar no hospital Aí Deus está dizendo Fala para minha filha hoje Que o sacrifício que foi feito Eu vou começar a mudar Porque o sangue do inocente não será Alabaçada Porque ele sabe que ele não vai conseguir Ficar lá dentro Ele vai pedir até a morte lá dentro Porque ele já fez isso Ele já falou um dia Se ele for preso Ele prefere tirar a vida dele Porque ele é preso Mas Deus está dizendo Fala para ela que eu vou esconder Debaixo das asas Porque eu vou começar a mudar a situação dele A partir de hoje O senhor, a lágrima que caiu aqui Não caiu no chão O anjo recolheu E o anjo manda te dizer Fala para ela aqui hoje A paz chega A paz chegando A paz chegando Recebe a paz Recebe o Santo Recebe o Espírito Santo de Deus Recebe o Espírito Santo de Deus Para você e para a sua criança Recebe o Espírito Santo de Deus Deus está dizendo Estou trazendo essa criança Para trazer felicidade Deus está dizendo Vou alimentar o céu Por causa da tua fé Deus está dizendo Eu falo contigo Onde eu quero Eu te levarei em terras estranhas Porque eu tenho promessa E te farei A partir de hoje Mãe de Mãe de Mãe Meu Deus Está nela uma graça De Deus Está nela uma graça Irmãos Deixa eu falar Uma palavra para você Deus não te chamou Neste lugar A estar junto com a pastora A toa Então se eu te falar Para você Pode acertar Eu já vou passar para a pastora Deixa eu falar algo Para você Se Deus te deu Um ministério Irmão Cuida do seu ministério Se Deus te colocou Junto com a pastora A laís Continua com ela Não sai não Porque o crescimento Ela é o seu crescimento Só não está com Três ministérios hoje Né pastor Para a honra E clara do Senhor E eu vou Vai aumentar mais Fique em paz Só vai gerar Discípulos Um beijo A escola de profetas Muita gente Não quer ser Irmão É dar raiva Com os caras Que falam que é baixo Passar vai passar E tem que ser Procura lá Na minha rede social Os caras falam que é baixo Mas não aceitam Mulher Ser autoritado Irmãos Autoritado da mulher Como pastor Ele tem que receber Do mesmo jeito Ah pastor Mas está na bíblia Irmão Isso não existe Eu não quero saber Se Jesus levantou Alguém como pastor Você tem que respeitar Então aquilo Pastor Que Deus está direcionando A senhora receba Deus vai suprir A Deus Só daqui Esse tempo Só vai ser Surpreendido Com muita coisa Pastora Deus não vai dizer Que só vamos pintar lá Não vai colocar Só metade Não Eu vi como se fosse Pedras Como essa Dentro daquela igreja Lá da granja de frente Mas eu quero a igreja toda Deus está dizendo Que os propósitos Serão levantados As pessoas irão honrar A senhora Porque a senhora Diz que não quer Só a sede Só quer todas Do mesmo padrão Deus está dizendo Que a senhora Fica em paz Porque vai ter empresários Que vão procurar a senhora E vão dizer assim Enquanto passar O que é posto E tal E pegar todas as pedras A gamaxa Tudo que a senhora Precisa Porque eu vou abençoar A obra de Deus Porque a senhora Eu vou dar Eu vi a senhora Orando para a mãe De alguém Para a mãe De um rapaz Que tem muito dinheiro E essa mulher Sendo curada E Deus manda dizer Que lá no trabalho Da senhora Tem pessoas Que estão recebendo Essa palavra Esse povo Que tem trabalho Da senhora Vai surpreender a senhora Porque eles já são crentes Eles só não são Eles só não querem aceitar Eles são crentes Eles oram Quando a senhora Não está lá Mas quando a senhora Chega a alegria vem Eles oram Quando a senhora sai E Deus manda dizer Que eu te coloquei lá Não foi à toa É por isso que eu não vou Te arrancar de lá ainda Enquanto a dupla honra Minha não chegar Sobre você Porque só Deus sabe Das humilhações também Quando tu entrou lá E Deus manda te dizer Por isso que eu vou Te honrar naquela terra Os parentes deles Verão que te abençoar E para Eu estou vendo Um caminhão parado Entregar o cerâmico A massa E vou falar com a senhora Até a parelagem De soco Você está precisando De mudar Nas igrejas Você está dizendo Que vai dar Glória a Deus Deus manda dizer Que um dos homens Vai levar a senhora Vai pegar pela mão Vai levar a senhora Na avenida Oregado Maceió A senhora já viu O som que a senhora quis Há uma geração Sendo levantada hoje Há uma promessa De Deus sendo erguida Vida em paz Eu sou o Deus Que mudei as ruas E vou te levar A lugares altos Deus manda o pastor Aqui ó A caravana do ano que vem Que a senhora Estava querendo fazer Pode fazer Vou falar Só para levar Muita gente Para a gente dela Muita gente Quero ir lá Com a senhora Só vamos Se a senhora for Então Deus está dizendo Prepara a fé Das comércio que vai ter Porque a senhora Descerá para lá E nós vamos estar juntos Lá adorando a vida Porque há uma clareza De Deus sobre a tua mente A senhora sempre diz Deus eu nunca quis ser pastora Para não ser confrontada Mas se eu aceito Confronte Quem sabe Deus está dizendo Filha Fica em paz Porque aqueles hereges Aqueles que se levantaram Contra ti Verão a glória de Deus Sobre a tua casa E sobre a tua vida Glória Aleluia 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 Simbora Eu posso falar aí também Eu posso falar aí Quebra tudo Quebra tudo Oi É quarta a igreja Já É quatro então Você está esperando o que Para você Para ajudar a sua mulher Bom Sai Se eu for no seu colar Vai 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 colar Agarrava no pé dela Falava assim Eu não quero sair mais não Eu quero ser liderado Dora senhora Eu nunca Uma mulher de velho Olha essa mulher E ontem eu fui pregar Cheguei lá Todo mundo foi desconfiado De mim Eu de barco Careca Todo mundo propôs Barco Careca E aí eu posso Sentar Pode ficar sentado A irmãzinha Já olhou para mim Eu com os ternos cinza Tipo esse aqui Mais fofo Aí a irmãzinha Não foi ela para mim E eu sem graça Quando eu começo a olhar E vai para mim Eu não vou ficar sem graça Olhando E olhando Vamos para ver Ela chegou e pediu Por aí Olha Nem como você sentar Lá na frente Deixa eu ficar aqui Jesus que mandou Eu falei Jesus mandou Mas eu observo Eu observo tudo O pastor é humilde Ele vem do Rio de Janeiro Ele é humilde Ele é arrebentado Humilde Ele falou para mim Ele falou assim Sérgio Eu sei que o senhor é humilde Assim como eu Mas nós estamos Com o propósito De todos os pastores Que vieram Subissem o sapato Para o altar O senhor concorda? Na hora O sol estava louvando Eu já tirei Não, não Subiu Eu já tirei Não, não Não, não Deus vai fazer E Deus começou A falar coisas Que a igreja precisava Descitar Irmão Logo eu peguei No microfone A irmã Que olhou para mim De pele A irmã Foi embora Se acredita Eu falei Vai lá na casa Deve buscar ela A irmã Foi atrás E ela não Abriu a porta Entenda Deus sempre vai te levar A lugares Onde as pessoas Acham que são de Deus Mas na verdade O Espírito Santo Que está com você Vai te levar Para confrontar Quem está dizendo Que é de Deus Eu nunca vi A pessoa aí na igreja Só querer entregar A profecia E ir embora Não ficar na hora Do louvor Não ficar na hora Da palavra Então entenda Fique até o final Porque o final É melhor Do que o começo Vem cá pastora Irmão Eu quero agradecer Que Deus abençoe A todos E no nome de Jesus Que eu aprendo Sempre uma coisa Eu só sei Quando começa Agora quando termina É com Jesus Aplauda ao Senhor Aplauda ao Senhor Recebe a pastora Aleluia Vai aplaudindo Aplauda 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 a Jesus Lívia Deus é canção Lá pra chá Oh glória Aleluia Louvado seja Deus Deus ele é maravilhoso Porque hoje Eu estava no meu trabalho E eu no meu trabalho Eu disse para Deus Dessa forma Jesus eu não aceito mais O crento confrontar A Stephanie E nem tocar A Yasmin Ainda que ele seja pai Porque o dia que eu souber Que ele Bater na Yasmin Eu chamo a polícia Para ele Porque eu não aceito E eu falei Deus eu quero uma resposta hoje Deus Aleluia Porque Aleluia Tocar Aleluia Nas ovelhas Que o Senhor colocou Para me cuidar Tocar Aleluia Na menina Nos olhos de Deus E tocar em mim Eu não aceito Ainda Eu ainda Diz pra Deus Deus ele é marido Ele é o marido dela Mas ele Não tem autoridade Pra bater E nem afrontar A pesquisa Porque ele é o provedor Ele tem que prover Paz Alegria Felicidade E prover Tudo pra dentro De casa Então falei Jesus De agora em diante O Senhor Entra lá e faz Alguma coisa Ou é assim Se eu não Não Porque até agora Ele não me mostrou Que quer Nada com o suco Tá errado E ontem Eu falei Com elas Um monte Você nem Estava lá E eu sou assim Mesmo Sabe Eu não ligo não Se eu perdo A hora Eu chamo a polícia Porque existe O direito Da criança E tem muitas Crianças Sendo mortas Porque as pessoas Se calam Eu parei Até porque É com raiva E me entonei Ficando com raiva De Jesus O resto Deus faz Amém Nobado Seja Deus Deixa eu te falar Lá pra Xerimicô Riviando E canto Eu entrei Lá no cemitério Da saudade E Deus Falava pra mim Assim Lá pra Xerimicô Que dentro de três meses Meu filho Mais novo Desceria A sepultura Porque Euriviando E canto Lá pra Xerimicô Eles estão vigiando Ele Xerimicô Mas Deus Ele fala assim Que fecha A sepultura Mas Deus Que é um conserto De você Para Com Ele Assim Manda dizer Deus Aleluia Santo é o nome de Jesus Jesus era bom Né gente E como Jesus É bom Amém Igreja Aleluia Louvado Seja Deus Como que Deus Operou Maravilha Que esta noite Que o Senhor Jesus Abençoa Cada um de vocês Amém Eu quero agradecer ao Pastor Júlio Quem gostou do Pastor Júlio Quem quer que ele volta Ele Pastor Júlio Faz uma campanha aqui Pastor Júlio Né E a esposa dele Eu não conhecia Ele falei Pastor Lega pra esposa Me conhecer Porque eu gosto Aleluia De mulher Assim Sincera E verdadeira Amém Seja bem vinda No nome de Jesus Amém Igreja Aleluia Vamos colocar Sobre seus pés Pode Então testemunha aí Glória a Deus Irmãos Pra aumentar a fé Do Pastor Sábado passado Eu estive mesmo No salão Meu cabelo Estava enorme E eu cortei O meu cabelo Porque ele realmente Estava caindo E caindo Muito Eu falei Jesus Por que Como o meu cabelo Está caindo Tanto assim E as contas dele Estava tão rala Mas tão rala Que eu falei Misericórdia Deus Eu vou ficar careca Porque eu já não tenho cabelo Né Porque eu sempre tive pouco cabelo Mas realmente Eu tomo posse Dessa palavra Em nome de Jesus Aleluia Aplausos a Jesus Que Jesus é bom Amém Igreja Louvado seja Deus Amém Igreja Como que Jesus Cuida de nós Né Deus cuida dos seus Amém Coloque a mão No teu coração E vamos fazer A oração da fé Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Levante o teu rosto Sobre ti E tenha De misericórdia De ti E sobre ti O Senhor Levante o teu rosto E te dê A paz A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus E a paz do Senhor Jesus Que o Senhor Jesus Vos abençoe Amém Glória a Deus Valeu Aplausos Obrigada. Obrigada.